Uma parceria de aço e multicampeão. Assinando uma parceria de aço. Esse é um momento de grande celebração na nossa história. A Gerdau completou 120 anos em janeiro de 2021. A vida da Gerdau vem a coroar todo um trabalho que o Minas vem fazendo para não só levar o esporte para fora dos nossos quadriláteros, dos nossos quarteirões, mas principalmente um trabalho de planejamento. Então a Gerdau enxergou no Minas uma potência capaz de transformar o planejamento em resultado. O Minas Tênis, maior clube sócio esportivo do Brasil, tem agora a Gerdau, uma das maiores empresas produtoras de aço do mundo, como aliada. A equipe que já era forte, juntando as Superligas Feminina e Masculina, são sete títulos, agora tem uma gigante como aliada. E essa parceria agrada também aos principais líderes das equipes. A estrutura do Minas é uma das melhores do Brasil e a gente está muito bem acolhido. E com certeza, com esses investidores, com a Gerdau vindo, querendo ficar, eu acho que é muito importante. E a base do Minas, essa estrutura que o Minas nos oferece, realmente é um diferencial. O atleta espera sempre isso, a gente quer empresas fortes, que a gente consiga ter mais tempo de longevidade em parceria com times competitivos. A parceria foi divulgada em cerimônia no Museu das Minas e do Metal para apresentar os novos uniformes da temporada. E também tratou de temas de relevância social. Ao redor das comunidades, onde a Gerdau tem atuação em Minas, iremos desenvolver projetos de formação de jovens atletas. São projetos de transformação social, que de fato a gente possa dar oportunidade àquelas crianças, àqueles jovens, que no futuro se tornarão grandes atletas no Brasil. Então, vamos lá.